Bom dia, boa tarde, meus caros estudantes do Marcelo Rogelio, sétimo ano, 16A, 16B e 16C. Sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um novo ano, não é isso? Ano passado ele foi abrupto, não é isso? Começamos presencial, tivemos que parar de repente, rápido. Depois retornou a nossa aula mais de forma remota. E esse ano, em decorrência ainda da Covid, que já está aí na segunda onda, a Prefeitura, juntamente com os conselhos da população, decidiram que não tinha ainda condições de a gente retornar às aulas presencial. A escola não tem infraestrutura para isso. As poucas iniciativas que retornaram no país tiveram que suspender. A própria nossa escola estava voltada para ser híbrida, não é isso? Vocês iam assistir aulas remotas com os professores, mas vocês teriam dias que iam à escola tirar dúvidas. Algumas turmas, como o nono ano, iam ter aula presencial. Mas aí chegamos ainda para o colégio, os professores, tivemos reuniões. Mas aí foi obrigado a suspender de repente, porque aumentou enormemente o índice de contaminação diária. No Piauí, no Brasil, em Teresina, não é diferente. Também o número de óbitos, ou seja, de mortes, começou a aumentar. Nós tínhamos 5, 6. Estamos chegando agora, não é isso? Dia 25, já foi 21 pessoas em óbito. Então, em decorrência disso, nós vamos continuar com nossas aulas presenciais. Vai ser diferente do ano passado? Vai sim. Por que vai ser diferente? Porque no ano passado, no caso de Geografia, é dia de terça-feira. Agora não. Nossas aulas vão ser o horário cumprido, como se nós tivéssemos uma sala de aula presencial. Uma pequena modificação. Qual seria essa modificação? Porque nossa aula era 7h30, não era isso? Então, nossa aula continua 7h30, mas sem caso. Então, nós vamos ter o primeiro horário de 7h30 a 8h30. Segundo horário, até 9h30. Terceiro horário, de 10h a 11h. O quarto horário, de 11h a meio-dia. Isso é normal, como estava na escola. Intervalo em casa, não é isso? Vamos levantar, beber uma água, esquecer um pouco, tomar um banho, almoçar e retornaremos para as aulas remotas, lá no celular, no computador, a partir das 14h, ou seja, duas horas. Aí, de duas às três, nós teremos a primeira aula da tarde. Das três às quatro horas, nós teremos a nossa segunda aula da tarde. E das 16h às 17h, nós teremos a nossa quarta aula. A diferença é que na escola presencial era até as 16h30, agora é até as 17h. Por quê? Porque nosso intervalo no meio-dia, ele vai ser maior. Para a gente poder dar uma descansadazinha, mas a nossa carga horária vai ser agora ampla. Ela vai ser completa. Para isso, nosso compromisso tem que ser maior. Nós sabemos que no ano passado houve muita coisa, mas poucos alunos participaram, quando eu digo pouco, efetivamente. Alguns, eu entrava no grupo, dizia oi, dizia o nome, botava a presença, saia. Às vezes mandava atividade, às vezes não mandava. Ninguém está aqui para passar, ninguém está aqui para ficar reprovado. Lembre, nós já vamos para o sétimo ano. Nós estávamos no sexto, agora nós vamos para o sétimo. Já aumentou o compromisso, nós estamos em busca do conhecimento. Nós sabemos que esse conhecimento é um processo. Então, o sexto ano ficou muito a desejar. Isso nós sabemos que foi por causa da pandemia, mas eu também tenho que parar. Eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me esforçado mais. A gente sempre pode dar um pouco mais da gente na hora da aprendizagem. A gente tem que ver o conhecimento como um desafio. Uma coisa que eu vou em busca, porque eu preciso, porque eu tenho prazer em ter aquilo. E eu tenho capacidade. Mas para isso nós vamos ter o maior compromisso. Eu não sei direito o horário. Me passou, vi só por alto, o colégio já passou, mas ele vai dar detalhes para vocês. Os horários das aulas, quem são os professores. Você já conhece a maioria. Não vai ter nenhuma dificuldade. Mas é isso que nós vamos ver. Certo? Então, seja bem-vindo mais uma vez. Vamos ter paciência. Vamos esperar acabar essa pandemia. Ou ela amenizar. Para a gente voltar para a sala de aula com segurança. Está certo? Eu sei que vocês vão ver a hora de retornar para a escola. Agora que nós estamos vendo como era boa a nossa escola. O contato com o colega, com os professores. Isso é isso. Nós somos seres sociais. Nós somos feitos para andar, para conversar. Nesse momento nós somos obrigados a estar em casa. Como se estivesse em casa do lado. Mas é uma necessidade para futuramente a gente poder novamente sair e viver tranquilo. Tá? Gente. O sétimo ano, ele trabalha geografia como um todo. Mas o foco é quem? O Brasil. Então, nós vamos estudar o sétimo ano. Tudo aqui que a gente viu de sexto ano a nível global, geral. Agora nós vamos trazer mais para essa regionalização brasileira. Nós vamos trazer para o Brasil. Nós, que para a gente poder estudar o Brasil, nós vamos estar constantemente fazendo um paralelo com os outros países. Quando eu digo que o Brasil é um país, digamos, um país continental grande, eu estou fazendo um paralelo com outros países. Quando eu digo que o Brasil tem uma população absoluta enorme, com mais de 210 milhões de habitantes, nós somos 212 milhões, eu estou fazendo um paralelo com outros países. Porque tem países que tem 10, tem países que tem 20, tem países que tem 30, tem 50, 100, mas nós temos países com um bilhão de pessoas, como é o caso da Índia e da China. O Brasil é um país desenvolvido, é um país emergente, é um país desenvolvido. Eu tenho que fazer um paralelo com os outros. A população brasileira tem uma renda alta, eu faço um paralelo com os outros. População brasileira escolarizada, eu vou ver os dados e ali eu comparo com o outro, tá certo? Então é tudo isso que nós vamos ver no Brasil. Mas para eu compreender o Brasil, não dá para eu chegar e pegar um assunto solto. Então que lá para o início da formação do território brasileiro, certo? Primeira coisa de mistificar, o Brasil nunca foi descoberto. Quando os portugueses chegaram aqui, nós já tínhamos aqui 6 milhões de povos indígenas vivendo ali. Então a partir daí que eu vou compreender como foi essa relação, como foi essa chegada, como foi essa colonização brasileira. A colonização brasileira foi em povoamento, como ocorreu nos Estados Unidos, que o pessoal sai da Europa, lá da Inglaterra, não é isso? E vai fazer um novo país. Não, o Brasil teve uma colonização de exploração. Os portugueses nunca vieram para cá para morar, viver aqui. Vão para essas novas terras, por isso que eles chamam de descoberta, para eles ter o direito de posse, certo? Por isso que é essa coisa que foi repassada para a gente. Ali a gente vai desmistificar isso. Foi uma chegada e foi o tipo de colonização de exploração. Pega as riquezas brasileiras e leva para Portugal. Lá é só uma fonte de riqueza. No primeiro momento, vem busca de quê? Metais preciosos. Como ele não encontra, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar, lampar o Brasil e começa a desmatar a Mata Atlântica e levar para Portugal. Depois ele bota o ciclo da cana-de-açúcar. Nós não tínhamos cana nativa, foi isso que trouxeram. Pegaram o território litoral brasileiro, todos dividiram em capitanias para a família, porque são chamadas de capitanias, era etária, passando de pai para filho, não é isso? Fui o ciclo da cana-de-açúcar. Quando o açúcar entra em decadência, ou seja, não tinha mais vantagem financeira para Portugal, o que é que ele faz? Ele descobre o ouro. Mas como é que ele descobriu esse ouro? Quando esse ouro se exauriu, acabou, ele vem e planta quem? O café também. Nós não tínhamos nativo aqui. É os portugueses que trazem para cá. Está certo? Depois do café, nesse paralelo a isso aí, veio o que? Veio a pecuária. Também o gado bovino não era brasileiro, foi esse que o cego de fora. Plantaram o algodão, que também não era nosso, veio de fora, não é isso? Depois veio o processo de industrialização. Mas entenda, como era de exploração, o que foi que os portugueses fizeram? Eles chegaram e pegaram o indígena como mão de obra escrava. Esse que é o problema. E esse indígena não era acostumado a trabalhar com mão de obra, como um trabalho forçado. O indígena, ele só trabalhava para viver. Eles viviam em grupo. Eram vários grupos éticos que tinha aqui no Brasil. Mais de seis milhões. Representação enorme. Seis milhões é muita gente. Então, a ideia é que ele tem três milhões e poucas pessoas. Quando se fosse que chegar aqui, tinha o dobro da população brasileira, que era indígena, disparado pelo território todo. Eles trabalhavam para viver. Os indígenas iam ver a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Retiravam da natureza. Colhia, trazia ali para a aldeia, era de todo mundo. A partir dali, o que era que eles iam fazer? Eles iam viver na cultura dele, com as danças, festividade, deitar numa rede. Por isso aquela ideia que o português passa, que o indígena é preguiçoso. Aquilo era cultural, ele não era preguiçoso coisa nenhuma. Banhar no rio. Quem é que não gosta de banhar numa chuva? Quem não gosta de banhar no rio? Isso nós pegamos do indígena. Por isso o brasileiro é o povo que toma mais banho no mundo. Não é só porque nós estamos perto da linha do El Salvador, que a região sul do Brasil é o clima subtropical, como nós vimos no ano passado. Explicamos clima, não é isso? Mas aqui é uma coisa cultural. Depois esse indígena, ele foge. Porque o indígena, como eu falei para vocês, ele trabalhava para viver. Ele vivia em comunidade. Não tinha o bem material específico. Isso é meu. Aqui é a iniciativa privada. Aqui é meu terreno. Eu não vou fazer o muro, eu vou fazer você. Não, era de todo mundo. Plantava mandioca, o milho, o traseiro era de todo mundo. Caçava, pescava, o traseiro era de todo mundo. Acabou a alimentação, nós vamos voltar para a natureza, tirar o necessário para sobreviver. E não acumular bens materiais. É assim que viviam os indígenas. Já os portugueses chegam aqui, só viviam para trabalhar. Já vêm com aquela visão do capitalismo, de acúmulo, de riqueza. Esse aqui é meu, ninguém mexe. Olha, já dividiram o Brasil em capitanias heretárias. Parte, isso aqui é tua, essa aqui é teu, tu mexe, fica com o teu, fica com o meu. Esse indígena não consegue se adaptar. Isso quem vai se adaptar ao trabalho forçado? Alguns chegaram e se mataram, os outros fugiram, saíram do litoral, adentraram para o interior, que é a região amazônica, hoje o que é o centro-oeste. O que foi que os portugueses fizeram? Já tinha a utilização de mão de obra escrava onde? No continente africano. Aí o que é que os portugueses fazem? Vão até a África, traz esse negro como mão de obra escrava. Aí ele vem para cá, exatamente só para trabalhar. Não tem feriado, não tem um domingo para descanso. Cinco anos, o sol saiu, você começa a trabalhar, para de trabalhar. Quando o sol se põe, sumiu no leste, no horizonte, certo? Sem direito a nada, mão de obra escrava. Por isso aquela história que a mãe de vocês deve ter ouvido falar, eu mesmo ouvi, não fazia isso, porque a mãe não deixava. Você ainda pode comer manga com leite, senão faz mal. Você não pode comer manga com alfa, porque você pode morrer. Isso, pega uma manga, passa no liquidificador com leite, dá um suco excelente, só te faz bem. Por que se dizia que fazia mal? Porque o negro tomava café, não saia e jantava lá nas senzalas, era manga. Ele comia os restantes, olha a feijoada. São as partes não dobres do povo. Que o branco europeu, quando pensou do português, trouxe para o Brasil, não é isso? Ele ficava com a parte de novo e dava os pés, não é isso? Dava as mãos, as vísceras para o negro. Era aquilo que ele se alimentava. E para ele não entrar lá onde estava criando galinha, pegar o ovo e comer, ele não tirar o leite da vaca. Ele dizia, se você comer, junto com a manga você morre. Então era maneira desse negro não ter acesso a nada a isso. Está certo? Aí o que ocorreu? Começa a misturar. Nós temos o pele vermelha, que são os vários grupos étnicos que estão aqui no Brasil. Começa a ter uma misturada entre eles. Chega o branco europeu, em maior quantidade, os portugueses, mas vieram espanhol, quase a mesma quantidade. Veio o alemão, veio o italiano. E veio forçado um monte de africanos, negros e de vários grupos étnicos diferentes. Chegou, fez essa misturada, jogou tudo numa panela, entendeu? Mexeu nesse caldo, saiu quem? O povo brasileiro. Por isso que a imagem mostra aqui, olha. Aqui é uma negra. Mas olha o perfil do rosto dela, como vai diferenciar do pele aqui e a negra. Olha o Ronaldinho também, que é negro, como é aqui. Agora, olha a Gisele Benjen aqui. Olha o formato do rosto dela. Porque ela já é descendente de quem? Do europeu. Ela já está numa parte do território brasileiro, que é a região sul, aonde a influência germânica, ou seja, da Alemanha, de outros povos brancos da Europa, foi mais forte. Por que aqui no Nordeste tem um grande número de negros, principalmente a Bahia? Porque é o primeiro local onde chegou os portugueses. É ali onde se desenvolve mais forte o ciclo da cana-de-açúcar. É ali onde é a primeira capital do país. Por que o Rio tem um grande número? Porque depois a segunda capital é o Rio, no período da mineração. Então Portugal transfere a capital para estar mais próximo da riqueza para poder levar para a Europa, não para ficar no território. Então esse caldo do rosto chama o Brasil País Multicultural. Ou seja, várias culturas numa mesma localidade, no mesmo país. Deveria ser sem preconceito ou discriminação, como está aqui no slide. Mas nós sabemos que esse preconceito, essa discriminação é enorme no território brasileiro. Negócio de povo harmonioso. Essa história é só em alguns livros que já vem com isso. Tenta camuflar, esconder. Nós temos muita divergência. O branco é mais inteligente porque ele é quem comandou. Era ele quem estava no topo na hierarquia. Lembra das pirâmides que você vê na história, não é isso? Lá da Grécia Antiga, lá do Egito, não é isso? Você tem no topo o rei, a rainha, você tem os militares, você tem o sacerdote embaixo, você tem o povo, você tem o escravo. De certa forma, o Brasil foi dessa maneira. O branco, o explorador, era o homem livre. Ele estava no topo. Quando eu pego a base, estava quem? Os indígenas e os negros. Então, quem comanda? Por isso que nós falamos que no Brasil, nós ainda tratamos o negro como a minoria. Não no número em si. Minoria é onde ele não tem direito ao que os outros têm. Então, o Brasil é um país multicultural, sim, porque não foi uma junção de várias culturas. Mas há embate. Quero ver como é que prevalece o interesse do quem está dominando, no caso do branco europeu. Qual a língua que nós falamos? O português. Porque nós não falamos uma língua indígena. Agora, com a Covid, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, tinha um grupo ético que só ainda existia três pessoas dessa etnia. Eles eram mais ou menos de 15 a 20 mil pessoas. Tinham três. O pai e duas filhas. Agora, ele morreu de Covid lá na região amazônica. Ficou duas filhas. Então, se ela casar e tiver filha, ela já não vai ser mais aquela só etnia. Porque ela já casou com o pessoal de outro grupo indígena, ou de que seja do branco, ou que seja dos amarelos, que são os asiáticos que vieram para o Brasil. Então, foi extinto. Ali é uma minoria, não no mundo, mas com a falta de ter acesso ao que todo o povo tem. Então, no Brasil se criou isso. Nós somos esse carro. Então, nós falamos o quê? O português. Quais são as palavras que existem indígenas? Pouquíssimas que foram embutidas dentro da língua portuguesa. Até hoje, para fazer uma mudança gramatical, tem que juntar o Brasil, junto com alguns países que os portugueses colonizaram na África e na Ásia, no caso de uma pequena parte da Indonésia, e Portugal. O Brasil já não tem nem autonomia de mudar sua língua sozinho. Não houve os outros grupos. Por que não houve mais palavras da cultura dos povos que vieram da África? Eles são africanos, não. Eles são brasileiros, mas a cultura vem de lá. Essa cultura passa de geração em geração. E eles não tiveram isso. Então, o Brasil ainda é um país de discriminação. Certo? É isso que nós vamos ver no território brasileiro. Olha esse embate político que tem. Um pessoal é a favor da vacina, o outro não é. Vão para as redes sociais, ninguém sabe chegar a dar uma palavra de conforto, que perdeu um filho, perdeu um irmão, um amigo dentro da Covid. É criticar, é brigar. No momento em que o país tem 250 mil mortos, já passamos disso, muito Brasil todo está a televisão mostrando quem? Um BBB da vida. Como se ali fosse a realidade do país. E algo mesmo não esquece. Eu estou no Jornal Nacional, falo que morreu muito brasileiro. Agora vão assistir a novela e não deixem de assistir o BBB. Aí bota o pessoal em Cláudio Lago e fez um paraíso. Isso é a maneira de camuflar uma realidade. E nós, dentro da geografia, vamos limistificar isso. Nós vamos estudar para compreender o país, saber que nós somos alegres, um país alegre, resgatar isso, mas que nós temos sérios problemas. O preconceito, um dos mais fortes é o racismo, a discriminação contra as minorias. Nós somos um país rico, uma cultura forte, nós éramos admirados lá fora. Toda essa coisa brasileira. Certo? É isso que nós vamos ver dentro do nosso conteúdo do sétimo ano. Entender que isso não vai ser só sobre a cultura, o povo brasileiro. Mas nós vamos ver a agricultura, a pecuária, aquela história toda que a gente só viu, mas compreendendo o Brasil dentro de um contexto mundial. E aí, que é a tirinha que vai mostrar esse culturalismo brasileiro. Está aqui para vocês. Eu vou ler aqui. Amplia na hora aí para vocês verem direitinho. Somos diferentes, somos multiculturales. Senhor, se eu tenho indígena, se eu tenho negro, se eu tenho branco, não é isso? Essa mistura que eu falo assim. Aí ele fala aqui, meu nome é Maria José, pode me chamar de Mazé. Isso é comum entre a gente chamar os outros de Mazé, não é isso? A Maria, José Alfredo, poucas pessoas. Minha família, quase todo mundo chama de Zé. Isso é coisa comum. Me chamo Carolina e desde pequena tomo chimarrão. Então, a Carolina já está dizendo o que caracteriza ela aqui. Ela já é da parte da região sul do Brasil, que tem uma cultura ligada mais ao europeu. Porque não teve um ciclo no período da Estradão. Essa região foi pouco utilizada. A sua colonização efetivamente se dá mais recente. Já no século XIX, final do século XIX, já para o século XX, com a vinda do europeu para o Brasil. Meu nome é José Elias e gosto de praia e capoeira. Não estou falando mais aqui, é isso. Quando você fala de praia, o Brasil tem um litoral gigantesco, quase 8 milhões de quilômetros quadrados. Mas quando nós falamos de praia, essa coisa parece mais quente. Com o nordestino, porque a região de clima é tropical, mais quente, não é isso? A capoeira, que é trazida pelos pontos lá da África. E o forte aí é onde? No nordeste, principalmente em Salvador, porque é a primeira capital. A maior atração da minha terra é a da festa do boi bumbá. Então, o boi bumbá está muito ligado aqui na região mais norte, não é isso? O Maranhão, o Piauí também era muito forte, mas tem o Maranhão. Você tem aquele negócio lá de Parantista, não é isso? Lá na região amazônica, que tem o boi, aquela tradição, aquela coisa cultural. O meu povo herdeu o respeito à natureza. Isso vem ligado mais quem? Aos indígenas. Os portugueses chegam aqui e veem a natureza como o quê? Como uma fonte de riqueza, de bem material. O indígena, não. Eu vim da terra e eu volto para ela. Eu tiro só o necessário. Lembra que eu falei do extrativismo lá no início? Tirava o que ele necessitava, deixava a natureza se recompor, se reconstruir e retirava novamente o necessário para a sobrevivência. Minha mãe é negra, meu pai é neto de alemão. Eu sou um pouco dos dois. E gosto de dançar vanerão. Não sei o que é isso, a parte cultural, mas deve ser um tipo de dança, não é isso? Então, esse caldo que eu falei, nós somos um grupo enorme de mertiço, de pardo, que é essa mistura, que nós somos um país cultural. Mãe negra arremete ao povo africano que vieram para cá, o branco que vem da Europa. Eu prefiro o carnaval. Ou seja, o carnaval, apesar de não ser uma cultura que nasce no Brasil, ele vem de Portugal, tem o carnaval também, tem na Itália, tem em Portugal. Mas é no Brasil que ele se consolida. E aí pega todo o povo. Mas todos somos o quê? Brasileiros. Quando um piauí esse chega na região, principalmente da região sudeste, ele fala que quase não compreende o que ele diz. Lógico que a língua é a mesma, não é isso? O português. Mas ele diz que nós falamos cantando, porque ele diz que nós falamos muito rápido. Eu tive essa oportunidade de falar mais baixo, tem hora que não falta o ar, aí eu paro para respirar. Isso é o típico da nossa cultura local ou regional, tá certo? Então, isso é o coisa que é o Brasil. E aí tem outra tirinha aqui que eu queria só mostrar aqui para você, para a gente ver um pouquinho aqui. Eu nunca tinha visto um saci branco e de olhos azuis. E de onde vim? Só tem gente branca. É? E de onde tu veio? De um livro didático. Esse era um bade. Quando você pegava um livro didático nosso, vinha para as escolas, passava a ideia que se o povo brasileiro fosse só o branco. Porque ele quem está na hierarquia, ele quem está no poder, olha nossos políticos, não é isso? Olha nossas elites, sempre foi virada para ele. O branco, o indígena teria a mesma capacidade, mas nunca tiveram a mesma oportunidade. Só com a participação de brasileiros que se declaram branco, 48% da população, não é a metade. Negro, 7%. Pardo, 44%. Quem é o pardo? Aquele do cruzamento que eu falei de vocês, do branco com o negro, do negro com o indígena, do indígena com o branco. Indígena e a maré, que são os asiáticos que vieram para cá, apenas 0,6%. Muitos países, eles têm a lenda do saci-pererê. Só que o saci-pererê deles não é negro. E por que o nosso saci-pererê tem que ser representado negro? Não porque não poderem ser, mas é porque em cima disso aí, ele está fazendo o que nós chamamos de erotipo. Estereotipo. Dizendo melhor, desculpa aí. Seria isso, um tipo de bullying. Não é na pessoa em si do saci ser negro, mas a característica dele. O que é que representa o saci? O malandro, não é isso? Aquela pessoa que vai fazer o mal para os outros. Aquele ser que vai dar um jeitinho, que vai bagunçar a casa de alguém, que vai roubar a coisa de alguém. Não é que poderia. Por que não fazer um pouco diferente? Então, é na raiz que a gente vê isso, em que o Brasil é um país multicultural, mas ele é cheio de facetas, ele é cheio de nuances, de coisas que modificam, onde todo mundo não tem o mesmo direito, tá certo? Mas, lógico, nós vamos ver muita coisa no Brasil, boa, na sua cultura. Mas isso é para a gente lembrar que a desigualdade está aí e está no dia a dia que a gente vê no nosso bairro, na nossa cidade e em nosso país. Por isso que muito que eu sou parte, aquele negócio de você respeitar o próximo, parar com o bullying em sala de aula, não é isso? Mas é isso que nós vamos estudar. Lógico, o que eu falei para vocês, nós vamos estar vendo isso dentro de um contexto mundial para compreender o mundo. Lógico também, que nós vamos ter que dar, no primeiro momento, nós vamos resgatar alguns conceitos lá do sexto ano, que é fundamental para a gente poder compreender o Brasil. Então, nós vamos falar um pouco sobre cultura, nós vamos falar um pouco sobre população, nós vamos falar sobre desigualdade social, nós vamos falar sobre, não é isso? Sobre o processo de industrialização para a gente poder ter, não é isso? Uma base sólida para poder compreender o Brasil. Então, eu vou voltar alguns conteúdos do sexto ano, para a gente poder reforçar, não é isso? O nosso atendizagem no sétimo ano, tá bom? Vai ser um prazer estar mais um ano com vocês, vamos ter muita fé e que nós vamos vencer, tá bom? Até a próxima aula, fique com Deus.